É hora de Magnolia Remobília aqui no Feminíssima e eu não me canso de falar toda semana o quanto é importante a gente ter prazer na nossa casa, não é, Rodrigo? Não, a nossa casa é aquela recompensa que a gente tem no novo dia, que tu olhar para coisas que tu te identifica, que mostram que aquele é o teu lado, isso aí não tem preço, tem pessoas que não estão nem aí, que fazem as casas como se fossem showrooms de loja, não é? E não tem o mínimo acolhimento, não é, Rodrigo? Sim, é o momento do dia quando a gente retorna aqui, a gente vai repor as energias. Com certeza. E o ambiente agradável vai fazer a gente relaxar também. Sim, é preciso tu estar cercado de coisas que sejam a tua cara. E essa é a finalidade da Magnolia Remobília, não é? Trazia peças diferenciadas que as pessoas vão olhar, vão se identificar, vão trazer memórias afetivas e vão se sentir em casa. Sim, sim. E assim como essas peças que o Rodrigo tem aqui, que são muranos, pratarias, quadros, tapetes, enfim, que tem muita coisa de muitas décadas, não são só antiguidades, tem objetos curiosos também. Sim. Hoje eu quero dar um destaque super especial para esse Lando e Lando. Gente, vamos botar ele um pouquinho de lado, Rodrigo, para aparecer o fole. Gente, isso aqui é uma joia. Realmente. É uma peça que ela é de 1895, então, e ela conseguiu passar esse período todo e ela tem um ótimo estado. Não, e isso aqui para colocar na decoração de uma sala muito contemporânea fica lindo, né? Com certeza, fazer esse contraste entre o novo e o antigo é o que faz com que as duas peças... Dá um equilíbrio, né? Exatamente. Se sobressai, o novo fica mais bonito e o antigo também, né? Dá um equilíbrio. Eu gosto muito dessa mistura, porque eu acho que essa mistura é o que dá certo. Você entra em uma casa toda contemporânea, parece que ela é fria. Sim. Você entra em uma casa toda clássica, ela fica antiga, não é? Sim. Com isso, por esses objetos, você tem que fazer diferente. Rodrigo, quais são as novidades aqui da Remobília agora para a primavera-verão? Vocês vão fazer uma alteração de horário, né? Sim. A partir de setembro, a gente vai abrir da 1h da tarde às 18h. E provavelmente a gente vai ficar com esse período de... E talvez em dezembro a gente fique até às 19h. Tá, mas isso aí vocês avisam, não é? Gente, venham aqui na Magnolia Remobília, porque os produtos e esses objetos incríveis aqui da Magnolia fazem toda a diferença na decoração de uma casa. E a gente encontra muita coisa bacana aqui. Eu, cada semana que venho aqui, me apaixono, sempre tem coisa nova. E tem muito mais vindo por aí, né, Rodrigo? Aqui na 24 de Outubro, no coração da 24 de Outubro, número 1.600, na Galeria 24 de Outubro. Essa galeria fica em frente à Banca do Silvio, que é passando a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora à direita, a segunda loja de quem entra na galeria à direita. Então nós queremos todo mundo aqui.